O programa Pé de Meia já conta com mais de 2 milhões de estudantes do ensino médio beneficiados em seu primeiro mês de funcionamento. O primeiro depósito no valor de 200 reais começou nesta terça-feira e vai até 3 de abril, seguindo o mês de aniversário dos alunos. O valor será depositado em contas digitais da Caixa Econômica Federal. Moradora de Fortaleza, Ana Clara, está no segundo ano do ensino médio. Aos 16 anos, ela recebeu com alegria a notícia do pagamento do Pé de Meia. Começou nesta terça-feira o pagamento da primeira parcela da poupança do ensino médio para milhões de jovens do país inteiro. De acordo com o calendário, os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro começaram a receber hoje. Na quarta-feira, o pagamento é para quem nasceu em março e abril. O depósito será realizado em contas digitais abertas pela Caixa em nome dos beneficiados. Se o estudante for menor de idade, será necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta para sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. O incentivo mensal é de 200 reais, totalizando 1.800 reais pelos nove meses do ano letivo e pode ser sacado a qualquer momento. Há também o pagamento de mil reais ao final do ano letivo, valor que só pode ser sacado depois de o estudante se formar no ensino médio. O aluno ainda recebe 200 reais pela matrícula e mais 200 reais ao se inscrever no Enem. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou do lançamento do Pé de Meia no estado de Goiás e falou que o programa vai impactar não só a educação, mas toda a cadeia da economia. Às vezes as pessoas acham que é pouco, mas isso às vezes faz uma diferença enorme na vida de muitos jovens. Gente, eu vou dar um número para vocês. No último censo escolar, aproximadamente 480 mil colegas de vocês, estudantes do Brasil, deixaram a escola em um ano no ensino médio brasileiro. Nós temos hoje aproximadamente 6 milhões e 700 mil jovens numa escola pública do ensino médio em todo o país. Já imaginamos a gente perder todo ano quase meio milhão de jovens que saem da escola. Não paga nada para fazer o EDEM quem está matriculado regularmente naquele ano no ensino médio. Portanto, mais 200 reais. No total, vocês poderão receber até 9.200 reais durante os três anos do ensino médio com o programa Pé de Meia, a poupança dos jovens do ensino médio. Serão investidos mais de 7 bilhões de reais neste ano no programa, atendendo a 2 milhões e 500 mil estudantes. O Pé de Meia não é apenas uma política de redistribuição de renda. Ele é uma política educacional. É oportunidade, professoras e professores, e vocês estudantes, de tornar visíveis e fundamentais para a educação brasileira os estudantes que hoje, muitas vezes, são expulsos das suas escolas, são impedidos de seguir nos seus estudos. Só em Goiás, a expectativa é beneficiar mais de 62 mil alunos como Isabelle. Para ela, o programa vai mudar a história de muitos jovens. Este programa mudará os nossos estudos, as nossas vidas, porque muitos de nós, por falta de condição financeira, deixamos a escola. E a partir de agora, isso não irá mais acontecer.